O que aconteceu com Henrique titular e campeão da Copa do Brasil de 2013? Começando com o goleiro, Felipe, um dos principais nomes da conquista, e hoje defende o Santa Rosa. A zaga era formada por Wallace, que hoje joga no Brusque. Seu passeio era Samy, que atualmente defende o Tríglis, do México. As laterais eram formadas pelo capitão, Mel Moura, que se aposentou em 2020. Seu último clube foi o Botafogo da Paraíba. O outro lateral era André Santos, que se aposentou em 2019, no Figueirense. O meio campo tinha Amaral, que marcou um gol na final, que atualmente joga pelo Motoclube. O outro meia era Elias, que se aposentou em 2021, no Bahia. E Luiz Antônio, que atualmente joga no Lanfou Raiô. E também Carlos Eduardo, que pôde jogar em 2022 pelo Brasiliense. No ataque, o Flamengo tinha Paulinho, que está jogando no Americano, no Rio de Janeiro. E por último, Hernani Brocador, artilheiro da equipe, que atualmente joga pelo Brasiliense. E o técnico era Jaime de Almeida, que pôde ser técnico principal em 2014.